Está vendo essa tela aí? Aposente mais cedo e ganhe o dobro? É sobre isso que nós vamos falar aqui no meu canal. Inclusive, se você está em dúvida se você aposenta agora ou depois, olha, vai ser interessante você ficar sabendo que você pode até pegar uma aposentadoria menor e ganhar o dobro depois. Eu vou te explicar respondendo algumas perguntas. Se você aposentar mais cedo e investir o seu dinheiro no Tesouro Renda Mais, vai poder ter o dobro da aposentadoria que tinha. Você sabe o que é o Tesouro Renda Mais? Olha, é garantido pelo governo e está sendo considerado como uma complementação de aposentadoria, uma segunda aposentadoria. Tenho certeza que você não tinha pensado nisso, né? E tem mais coisas. Essa pergunta agora, olha, aposento agora ou espero um pouco mais? Esta pergunta vai ter que ser respondida com outra pergunta. Esta outra pergunta é, se eu aposentar agora com um valor menor, posso investir o dinheiro e ter uma complementação na aposentadoria? Gente, além de você se aposentar, você pode parar de pagar o INSS, sacar o fundo de garantia, quem for empregado, e investir tudo isso no Tesouro Renda Mais e ter mais que o dobro da aposentadoria. Mas não é só isso não, porque eu tenho outra situação para mostrar para você aqui. Olha, nós fizemos uma simulação no site oficial do Tesouro Direto, é o site do governo federal, viu gente? Então é o site oficial do Tesouro Direto, investindo um salário mínimo, o valor da aposentadoria mais que dobrou. Então as pessoas que iam se aposentar com um salário não podem ganhar até 3 mil reais, ao invés de 1.300. Eu vou te mostrar já já como foi feito esse cálculo no site oficial na calculadora, tá? É como se você pensasse assim, vou aposentar mais cedo e utilizar o valor da minha aposentadoria para ter uma outra aposentadoria. Eu tenho certeza que você quer saber disso. Quer saber como? Então assista esse vídeo até o fim. Se você ainda não está inscrito aqui no nosso canal, eu vou te convidar agora para você se inscrever aqui embaixo, no botão vermelho, inscreva-se aqui no nosso canal, para ficar fazendo parte da nossa comunidade. Aí você já vai estar inscrito, vai receber todos os nossos vídeos e tem mais um detalhe, tá? Você pode curtir e ativar as notificações no sininho, porque aí você recebe todas as informações que a gente posta aqui. Bora lá ver esse assunto importantíssimo para você? Bom, eu vou começar esse vídeo aqui mostrando para vocês as telas que eu falei que são as telas oficiais, né? Para que você saiba um pouco sobre o Tesouro Direto e também para você saber como você ter essas informações. Então olha só como é que funciona. Está aqui nessa tela oficial. O Tesouro Renda Mais, né? Há um fluxo específico que facilita o planejamento de uma aposentadoria complementar. Você investe hoje e não receberá nenhuma parcela por algum tempo. Gente, esse investimento pode acontecer em oito tipos de planos. Até sete anos depois você já pode começar a receber. Agora, quem quer poupar para ter um pouco mais? Já já vou fazer a calculadora para vocês verem, tá? Voltando aqui nessa tela, né? Esse período que a gente só põe dinheiro chama-se de acumulação. Nesse exemplo aí, está bem claro. Você percebe aqui que tem o período da sua compra. Você vai depositando dinheiro. Em algum momento você escolhe a data que você quer se aposentar. Pode ser a partir até de 2035. Como eu disse, são oito planos diferentes para você escolher e começar a investir o seu dinheiro. A partir de R$30,00 já é possível. Mas olha, não vai investir só R$30,00, né? A menos que você não possa. Porque o resultado do planejamento da aposentadoria está relacionado com o valor que você vai investir. Então, quanto mais investir, mais você ganha. E olha, é juros sobre juros. É capitalização. E a conta é só sua. Você pode sacar o dinheiro se precisar. Não se recomenda, mas você pode ir no final. Se você ficar até o fim, você não tem a taxa de custódia, não tem despesa nenhuma, não tem investimento nenhum. É todo o dinheiro de volta para você. O imposto de renda é sobre o rendimento só, não é sobre o valor investido. Vamos continuar? Olha, nesse tempo, os rendimentos são acumulados. Durante esse tempo aqui que você vai estar investindo, o dinheiro é acumulado. E aí, depois de uma certa data, a data da aposentadoria, em vez de receber tudo de uma vez, como faz no tesouro do IPCA+, você garante que vai ter uma renda mensal por 20 anos. Então, você recebe durante 20 anos aqui, que é o fluxo mensal de pagamento. Certo? Ah, e detalhe, durante esses 20 anos que você começa a receber, o dinheiro que vai ficando lá, ele continua sendo aplicado, rendendo juros reais. Juros reais isentos de imposto de renda, apenas imposto de renda só no rendimento. Bom, além disso, essa figura aqui mostra exatamente como é que funciona. Você compra, paga por algum tempo, começa a receber durante 20 anos, tudo garantido pelo tesouro nacional. Então, não tem problema de você ficar sem o dinheiro. O Estado é o último que quebra. Pensa que você vai investir em uma previdência ou em algum outro lugar e tem medo de dar, mas se a empresa quebrar, eu vou fixar meus investimentos, fundo de previdência aí, não vai dar certo. Bom, olha, como é garantido pelo tesouro nacional? Tesouro é a última empresa que quebra. Então, se quebrar o país, você perde. Mas até quebrar o país, todo mundo quebrou antes. Então, você vê como que é seguro, tá bom? Bom, aí nós temos essa outra tela aqui também, é uma tela oficial, que é o fluxo... Ah, já, já, viu gente? Vou fazer o cálculo para vocês na calculadora já, dois minutinhos aí, tá? Bom, esse fluxo mensal de 240 parcelas que é pago durante 20 anos, né? Aqui está um exemplo. Assegura que os investidores receberam todos os recursos aplicados até o último pagamento. Então, é uma segurança do governo federal. Além disso, durante o período de acumulação, o investidor poderá fazer várias aplicações. Aí você tem um dinheirinho a mais, quer aplicar, quer ganhar mais, você pode aumentar o valor do que você vai ter no futuro depois. Você ganhou dinheirinho ali com o trabalho, com o bico que você fez, você vai aplicando. Só que o fundo de garantia, veio a aposentadoria, aposentou mais cedo, quer jogar lá o dinheiro? Joga lá o dinheiro, né? Aí, então, a cada investimento, você vai adquirindo mais títulos do Renda Mais, que é o Tesouro Renda Mais. E aí, tudo vai ser pago no final. Bom, gente, vamos aos cálculos, né? O cálculo, essa calculadora aqui, ela é muito simples. Eu já fiz o cálculo. E depois, se você quiser investir, eu vou deixar aqui na descrição do nosso vídeo o link para você querer fazer o investimento. É tudo feito, inclusive, por PIX. É simples e você faz dentro do site do governo federal. Cuidado com os golpes, tá? Se tiver dificuldade, consulte um corretor, um advogado, alguém que entenda de previdência ou de investimento para te ajudar nessa situação, tá ok? Bom, então vamos lá no cálculo. Imagina que você tem 55 anos, quer aposentar mais cedo, né? Muita gente está jovem, está com medo de aposentar, mas você está trabalhando, você vai pegar essa aposentadoria e aí você fala assim, bom, eu quero, então, eu tenho 55 e quero me aposentar com 65. Vou pegar a aposentadoria por idade de 65. E quero ter uma renda extra de 3 mil reais por mês. Pode ser qualquer valor que você pode colocar aqui, tá? Aí você coloca 3 mil, né? Está aqui 3 mil reais por mês. Estou colocando aqui para vocês. E você fala assim, ah, Hilário, eu não quero por nada agora, eu só quero colocar por mês aqui o valor da minha aposentadoria. Mas não tem problema. Aí você vai chegar aqui e vai colocar, olha, eu não tenho zero. Não tenho nada para colocar agora. Ou você não quer colocar também por uma questão de segurança sua. Você não precisa colocar o dinheiro, você pode colocar. Aí você aposenta, você pega o valor da sua aposentadoria, por exemplo, de salário mínimo 1.300, que nós estamos considerando. E olha só o resultado que vai dar. Vou descobrir aqui qual que é o título. Ele já me dá o título aqui, né? Aí a sugestão foi aqui, você pegar um tesouro, ainda mais, 2035. Olha, gente, 2023 para 2035, são 23, daria 33, são 12 anos de investimento, né? Nesses 12 anos de investimento, olha só qual é a rentabilidade. 6,53% ao mês, ao ano de renda, mais a inflação. Então, você não perde o dinheiro, tá bom? E aí, seu título, você começa a receber em 2035, recebe até 2054. Agora, vamos supor que você quer esse título, pronto. Olha só o resultado, gente. É demais esse resultado para mostrar que quem, olha só, qual seu investimento você teria que fazer. Você precisa ter na sua aposentadoria 177 títulos, né? Cada título tem um valor, né? Bom, e você quer receber 3 mil reais por mês. Isso garantido de renda extra, né? Você, quando começar a receber os 3 mil, você vai ter a sua aposentadoria e mais esse dinheiro que você guardou, que é o dinheiro da sua própria aposentadoria. Então, você recebe 1.300 reais por mês, peguei o exemplo do salário mínimo, e começa a guardar esse dinheiro. Fala, eu vou trabalhar mesmo até os 65, e eu quero ter a minha aposentadoria, que é os 1.300, salário mínimo, coloquei esse aqui só como exemplo, e quero mais 3 mil reais de renda. 4.300, bom, olha só, o que que acontece? Aí você vai ter uma renda extra durante 20 anos diretamente do Tesouro Nacional a partir de 15 de janeiro de 2035. Com o valor de zero de investimento de entrada, você não largou nada na frente, você não comprou nenhum título, aí você precisa comprar um título 0,26 por mês, até a data da sua aposentadoria, que é 2035. Ou seja, esses 1.001,26 que você precisa comprar, eles vão te custar por mês 1.376 reais, que é o valor do salário mínimo que você receberia de aposentadoria. Então, pensa bem, você começa a investir no Tesouro Renda Mais com uma aposentadoria de um salário mínimo, você fala, eu vou trabalhar, eu vou pegar essa minha aposentadoria e vou guardar, ela é pouco, porque eu quero ter essa renda no futuro. Aí depois, em 2035, foi de 12 anos, colocando o dinheiro da sua aposentadoria no Tesouro Renda Mais, você fica sem receber durante esse período, é pouco tempo, aí você faz um esforço. Aí depois, a partir dos 65, você começa a receber os 3.000 reais do Tesouro Renda Mais e ainda tem a sua aposentadoria. Então, você pega mais 3.000 reais, o dobro da sua aposentadoria, como eu disse no começo do vídeo. E aí, então, você tem um investimento e estava em dúvida se você aposenta mais cedo ou não agora. Olha, eu acho que vale a pena você ter um pouco de informação para poder definir sobre essa situação. A gente já começou a fazer esse planejamento lá no nosso escritório e, olha, tem sido campeão, viu? Tem sido campeão porque as pessoas querem agora aposentar mais cedo e ganhar o dobro. E como eu te disse no começo do vídeo, olha só o que a gente está aí propondo para vocês. Aposente mais cedo e ganhe o dobro. Se você aposentar mais cedo e investir o dinheiro no Tesouro Renda Mais, vai poder ter o dobro da aposentadoria que tinha. Te prometi isso no começo do vídeo e te entreguei. Eu tenho certeza que você não tinha pensado nisso. Agora, se você não pensou nisso, pensa que agora, para você se aposentar mais cedo, você vai ter que responder outra pergunta. Se eu aposentar agora com o valor menor, posso investir o dinheiro e ter uma complementação na aposentadoria? Está provado no site do governo que, sim, você pode ter uma aposentadoria de R$3.000, fazendo dinheiro com a sua própria aposentadoria. Aquela coisa que falava que é só para rico, né? Dinheiro fazer dinheiro, que tudo corre para o mar, todo o rio corre para o mar, né? Para o oceano. Então, olha, você está tendo a oportunidade de fazer isso, né? Aí nós fizemos a simulação e com o valor investindo de um salário mínimo da aposentadoria mais que dobrou. É como se você pensasse assim, vou aposentar. Mais cedo e utilizar o valor da minha aposentadoria para ter outra aposentadoria. Aí lembra que no começo do vídeo eu falei para você, assista o vídeo até o fim que você vai ficar sabendo? Pois é, já está. Agora, se você gosta desse tipo de conteúdo, gostou? A gente tem muita informação para você aqui no nosso canal do YouTube. Olha, nosso canal do YouTube é esse aqui. A gente tem mais de meio milhão de inscritos. E eu te convido também, se você quiser assistir esse vídeo que está aí, olha, nasceu antes de 1969, fazer um planejamento previdenciário, considerando o Renda Mais como uma forma de investimento, você pode, de uma forma ou de outra, ter uma segunda aposentadoria, uma complementação de renda. Gostou desse vídeo? Espero que ele tenha sido útil para você. Não vi ninguém fazendo esse vídeo na internet ainda. Eu acho que a gente é o primeiro, não sei, vou falar, não gosto de falar, porque vai quem fez, né? Mas olha, se você procurar como fazer um planejamento previdenciário a partir do INSS, pensando no investimento do Tesouro Renda Mais, partindo do investimento em que você vai entregar para o seu cliente, se você for advogado, essa informação, ou a pessoa que está procurando aposentadoria, falar, nossa, eu quero fazer um planejamento previdenciário, levando em consideração o investimento no Tesouro Renda Mais, uma previdência complementar, como é que eu faço? Tá aí a dica. Então, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou pedir para vocês se inscreverem aqui no nosso canal, façam parte da nossa comunidade, a comunidade que tem que estar louco para aposentar, e olha, todo dia tem uma informação nova para você. Aqui a gente traz conteúdo sério para pessoas maduras. Segue a gente, se inscreve no nosso canal, e eu espero você no próximo vídeo. Abração, até mais, tchau, tchau.